Olá, eu sou o espectador do site de saúde frugal. Hoje estarei gravando um O que eu como num dia frugivo. Acordei lá pelas sete e meia da manhã, trabalhei, a gente gravou alguns vídeos, gravei um vídeo agora na horta pro canal inglês. Se vocês não viram o canal inglês ainda, sugiro assistirem o Frugal Health. Tem vídeos às vezes diferentes do que os vídeos aqui em português, mas infelizmente só pra quem fala inglês mesmo. Já que a gente faz jejum intermitente, acordamos às sete e meia e só estamos começando a ir comer agora, meio dia, provavelmente só uma da tarde. Então a gente vai comer meio formosa, relativamente pequeno, que a gente colheu há pouco tempo. Ele é orgânico, delicioso, mesmo não estando demasiadamente maduro. A gente obviamente pega sementes e joga tudo na terra e replanta, porque a gente quer mais uma mão crescente. Pra começar o dia, vai fazer suco de laranja. Tá quase entrando o inverno, as laranjas começam a ficar bem boas e mais baratas. A dica que eu dou é, eu acabo utilizando metade das laranjas mais verdes que vêm na caixa, com algumas mais maduras. As mais maduras são bem mais doces, dá pra se comer facilmente na faca, porque elas são gostosas. Mas se comer essas na faca, elas não são muito boas não. Elas são meio ácidas, porque elas vêm verdes. Mas quando você comprou numa caixa, você não tem como escolher algumas bem verdes, mesmo você pedindo uma caixa madura. Eu deixo elas pra fazer suco, porque no final das contas o suco vai ser um pouco mais doce. Você só mistura algumas mais maduras e você tem um suco docinho, mesmo usando as verdes. Então eu vou começar a suprimir as laranjas. Você pode utilizar essa cestinha aqui pra segurar as sementes ou não, porque não me importa. Às vezes eu busco as sementes, às vezes eu seguro ela na boca. Até mesmo posso engolir. Não faço diferença, porque eu só me mastigo ela, então não tem problema. Café da manhã ou sol? Agora de almoço pré-janto, né? Nosso almoço quarta-tarde. Hoje a gente vai fazer três refeições. A gente vai comer caquis. Eles estão no auge da temporada. Pode ver que eles já estão bem maduros, assim, estão fofos até. E até meio enrugados na caixa. Não sei se vocês conseguem ver. Bananas da terra. Talvez a gente não coma tudo, a gente não tá com muita fome. Aqui as bananas da terra são bem calóricas, são bem grandes, pra falar a verdade. Duas das minhas frutas prediletas na mesma mesa. Caquis, muito maduros, fuiu. E bananas da terra, que é a minha banana predileta disparada. E é a hora da janta. Se vocês quiserem aprender a fazer essa macarronada de pepino naquele balde ali. E essa aqui a gente só fez mesmo, espiralizou a abobrinha e fez um pouco mais de molho. Se vocês quiserem aprender a fazer essa macarronada, a gente vai postar no canal. Fiquei ligado pro vídeo. Vai até botar uma foto do Matarron aqui pronto. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na aula direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retírios e palestras e nossa agenda lá no site ao longo do ano. Principalmente nossos dois retírios em janeiro e os dois retírios em julho. Agora aqui, mês que vem, no Espaço do Saúde Fluminense. Até cinco dias fazendo uma imersão aqui, aprendendo com uma cozinha prodívia completamente equipada. Num espaço onde a maior parte da comida é orgânica. Um espaço lindo, bem próximo à praia, calmo. Ouvindo passarinhos. Hoje a gente teve miquinhos vindo visitar a gente, comer banana. E além disso, tem nossos seis livros já publicados. Indo pro sétimo. Então sugiro fortemente, se você quiser aprender mais sobre prodívorismo, ler. Além de ter muita informação gratuita no site e nos nossos dois e-books. Então, fique ligado pra muito, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL Algumas pessoas dizem que fruto não sustenta, que não dá força. Então, como que eu deveria estar vivo?